Galerinha, eu vou falar um negócio para vocês aqui, e era até para eu ter feito isso já antes, esse serviço aqui, eu tenho muita dúvida de amiga aí, que as vezes o motor dele só está pegando com cheiro e não está funcionando. Então, você fez bico e fez bomba, eu vou explicar para vocês aqui uma outra coisa, que geralmente é isso daí, geralmente, não vou afirmar 100%, porque eu não estou vendo o motor do 6, as vezes ele está com anel fraco, as vezes ele está com camisa estourada, então, acaba aqui complicando, mas essa daqui, é um passinho que eu vou dar para vocês aí, para vocês poderem conferir aí, para vocês pegarem, e fazendo do 6 aí, se por um acaso tiver algum problema, vou com esse problema aí, ó, agora eu vou tirar essas válvulas aqui, ó, é facinho de tirar, aí eu vou explicar para vocês a respeito de cabeçote também, ó, eu tenho vídeo a respeito disso, e tenho esse cabeçote aqui, galera, também nem sei se ele presta, eu vou olhar aqui agora, ver como é que está a sede de válvula, ver como é que está as válvulas, ver se ele está trincado, se ele não está trincado, beleza? Beleza? Então, já vamos fazendo aqui, vamos vendo aí, vocês vão acompanhando aí, ó, aí se vocês gostam desses vídeos aí, galera, curte o vídeo, ajuda nós pra caramba, beleza? Se vocês curtir, se vocês não for inscrito aí, está vendo nossos vídeos aí, já escreve também, já ativa o sininho de notificação aí, ó, mas está todo dia postando de 2 a 3 vídeos, às vezes um vídeo, então, vocês acocha aí, beleza? Beleza? Acocha aí, confere aí se vocês é inscrito, se vocês não é inscrito, que não falei, inscreve aí no canal aí, quiser compartilhar melhor ainda, e chega a taca aí, beleza? Porque eu vou tentar ajudar vocês, eu não sei se eu vou conseguir, porque é complicado, cada, cada, como é que fala? Cada motor, às vezes é uma coisa diferente, eu estou passando aqui, às vezes pode ser isso e às vezes não pode ser isso, então, isso aqui é uma hipótese de ser e o pode não ser também, beleza? Então, chega de converseiro, vamos desamontar esse trem aqui pra nós ver. Para um pouquinho, deixa eu só, ó, tem uns amigos aí que até perguntou pra mim uns dias atrás aí, num vídeo, ó, eu acabei também passando em branco, ó, Aí eles perguntam, ah, eu tirei lá, quebrou as travinhas de válvulas, galera, isso aqui não é quebrado, isso aqui é desse jeito, ó, essas travinhas aqui, ó, é desse jeito, elas não é quebradas, é todas as válvulas, todas as válvulas que eu mexi, elas se encaixam aqui, ó, o que que acontece, ó, se não depois, ó, ó, como é que você vai conseguir passar, aí galera, ó, o que que acontece, ó, se por um exemplo, deixa eu tentar explicar aqui pra vocês, se por um exemplo, essa peça aqui fosse uma só, uma só, no caso, se ela fosse assim, trancada assim, o que que acontecia? Ela deveria ter um sistema de rosco ou uma outra, um outro tipo de travinha, então, isso daqui, ó, ela não solta, ela não escapa daqui, ó, pra ela escapar daqui, só se alguém chegar a montar ela errada, aí o que que acontece? Essa peça aqui, ó, essas travinhas, elas é cônica, na hora que você coloca ela aqui, ó, você coloca a outra aqui, ela fica num cônico, que fica certinho, ó, dentro da peça, ó, então, o que que acontece, ó, tá sem a mola, eu vou montar aqui pra vocês verem, pra vocês entenderem, ó, ó, aí, ó, tá certinho, ó, tá vendo, ó, pode ver que um lado tá mais aberto do que o outro, e o outro tá mais fechado, então, isso daqui, como é que depois eu vou travar ela? Ela não escapa, ó, a mola vai tá sempre forçando ela pra cima, e tanto, tanto a mola vai tá travando ela no lugar, quanto vai tá fazendo um movimento de empurrar e trancar a válvula aqui no lugar, então, vamos tirá-la aqui de volta, e vamos ver se as válvulas realmente prestam, como é que tá a válvula? tá boa, ó, galera, aparentemente, é só esmirilar, certo? Aparentemente, é só esmirilar as válvulas. Olha essa daqui, ó, se eu vou montar assim, desse jeito, se eu lavar o cabeçote, montar desse jeito, o que que vai acontecer? Ele vai ficar funcionando, mas só no cheiro, ele vai, não vai conseguir funcionar certinho, por quê? Porque, ó, você escreveu uma coisa? Ela vai tá dando entrada de ar, então, se ela tiver dando entrada de ar aqui, aqui, aí, o que que acontece? Ela vai dar, ela vai dar dois, dois funcionamentos, ela vai funcionar tanto pra explosão, quanto pra desexplosão, que vai ser tanto a admissão, quanto o escape, então, é por isso que essas válvulas tem que tá 100% vedadas aqui, ó, tanto uma, quanto a outra. Aí, o que que acontece? Agora, eu vou pegar a parafusadeirinha ali, e vou passar aqui na coisinha pra ver como é que tá o cabeçote. Eu vou passar aqui com a lixadeirinha aqui, com a furadeirinha, e vou limpar aqui pra ver como é que tá. E aí, galera, ó, não tá trincado, ó. Beleza? O cabeçotinho, esse aqui é um cabeçotinho do B8. Ele não tá trincado, tá com a excede de válvula toda boa, isso daqui de vez em quando eu faço. Eu consigo fazer lá no turno, galera, essas excede aqui, ó, esse assentamento aqui, ó, se eu meter o martelo aqui, ou achar uma coisa aqui e cutucar, ela sai pra fora. Aí, depois, o que que acontece? Na hora de amontar ela, depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês como é que eu faço ela, vou no turno, vou mostrar tudo certinho, vou fazer pro 6E, e depois eu vou amontar ela, como é que eu faço. Então, na hora de amontar ela aqui, vocês tem que amontar elas com cola, beleza? Eu uso aqui a cola 3M de preferência, no caso... Pera aí, deixa eu pegar ali a cola. Isso aqui, isso aqui não é propaganda, não é nada, beleza? Isso aqui é só, só uma dica pra vocês. Essa daqui, ela é cola pra junta, tanto de motor de carro, quanto motor a diesel, essa cola é muito boa. Aí, o que que acontece? Na hora que eu arranco aqui, eu arranco essa sede de válvula aqui, que eu tô fazendo um serviço aqui, que eu vou colocar no lugar, aí eu coloco, passo cola nas duas partes aqui, tanto na de dentro do cabeçote, quanto na de fora, que é a sede de válvula. Aí, eu vou lá, dou uma prensadinha nela, depois que ela tá pronta no lugar, aí eu venho com a válvula aqui, ó, com a válvula do próprio motor, e vou com o ponteiro, com o ponteirinho meio justo, vou dando umas pancadinhas de leve, porque se vocês não souberem colocar ela lá, fica torta, aí não vale nada. Aí, em vez de arrumar, acaba estragando, beleza? E é a sede de válvula, galera, essa daqui é a sede de válvula, no caso, essa é a sede de válvula. Essa daqui é a guia de válvula, beleza? Os guias, quando está ruim, aqui, ó, geralmente, quando está muito ruim, ó, eles têm que ter um joguinho, galera, um joguinho, coisinha razoável, é normal, ó. Aqui, ó, aqui agora, esse assentamento aqui, ó, pode ser, aí tem muitos aí também que perguntam pra mim, ah, meu motor tá fumaciando, troquei kit, troquei tudo, troquei, enfim, troquei um monte de coisa e continua fumaciando. Tá, galera, vocês conferem, eu quero que vocês também conferem aí no motor do 6, o 6 trocou, sede, essa sede aqui, porque se essa sede tiver muito gasta, o que que vai acontecer? Aqui, ó, vocês vão entender aí, vai acontecer isso aqui, ó, o óleo vai encher e trabalhar na válvula, a favor das molas aqui nos balancinhos, certo? Aí, o que que vai acontecer? Vai acontecer de, se a sede tiver muito gasta, ela vai passar óleo aqui e vai vir aqui e vai queimar junto com o óleo, é onde que ele vai ficar também baixando o óleo e também fumaciano. Aí, vocês pensam que, às vezes, ah, os anel que eu troquei não pressa, às vezes, não é lá nos anel. Às vezes, vocês fez uma troca de anel e nem precisava, o problema estava no cabeçote, beleza? Beleza? Então, essa dica aí é a dica que a gente vai passando para vocês aí, ó, espero que a gente está aqui, espero que ajude alguém aí, ó. Então, agora, outra coisa que eu vou explicar para vocês aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Ó, galera, essa válvula. Essa válvula aqui, ó, não sei se está pegando legal, mas essa válvula aqui, ó, ela não está, ela está boa, está certinha, sem problema nenhum. Só que, o que que acontece? Se eu amontar ela desse jeito aqui, do jeito que ela está aqui, chegar assim, ah, vou pôr a trava aqui no lugar e vou montar, e vou montar o cabeçote e o motor vai... Não, não vai ficar bom. O motor vai dar trabalho para pegar, o motor vai ficar... Muito, pode ser que tem que rodar o motor com muita força para ele poder pegar, pode ser que pegar, ele vai funcionar, ele vai. De um jeito ou do outro, ele vai funcionar. Só que o que acontece? Vai dar muito trabalho de o motor funcionar. O motor pode ficar ruim, meio de lenta, às vezes ele vai dar uma lenta... Eu não regulo lenta aqui desses motores. Regular, a gente... Um amigo meu aí até deu uma dica para mim conseguir fazer e ficou bom. Até agradeço ele, meu amigo Luciano Faria aí, mas eu não mexo com lenta e também não explico, porque se eu explicar para regular lenta aqui, galera, é muita coisinha, é muito milendrosa. Então, eu já nem faço esse vídeo. Beleza? Mas aqui, ó, eu estou só passando essa dica para vocês aqui agora, a respeito desse cabeçote. Desse cabeçote, ó, cadê a outra válvula? A outra válvula está aqui, ó. Eu também vou limpar ela agora. Não, eu não vou nem limpar, porque essa daqui eu vou ter que fazer a esmerilagem dela. Então, agora eu vou deixar aqui, ó, certinho. Então, vocês prestem atenção. E tem uns amigos aí que perguntam para a gente como é que eu faço a regulagem da válvula. Galera, ó, os motores aqui, eles são complicados. Então, o que acontece? As válvulas, elas têm que estar 100%, 100% não, uma tolerância zera. Se você deixar ela muito presa, assim, ó, um pouquinho a coisa aqui, isso daí eu não vou nem falar agora, eu vou deixar para falar em outro vídeo também, porque não vai ficar um vídeo muito grande. Mas a respeito disso daí, ó, o motor do 6 estiver ruim para pegar, vocês conferem aí, vou falar mais uma vez aqui rapidinho agora para nós parar aqui. Confere se as alvas estão vedando certinho, se estiver vedando certinho, confere aqui se o cabeçote está trincado. Se o cabeçote não estiver trincado, vocês conferem o bico. Se o bico estiver bom, aí já é problema em outra coisa, que é coisa do outro mundo. Não tem como resolver. Aí, para resolver esse problema dele todo, tem que deixar o cabeçote certinho, todo belezinha, bico top e bomba também, bem reguladinha. E é isso aí o motor. O motor fica ruim de pegar, é bico, bomba e cabeçote. Não tem outra coisa, beleza? Eu estou indo nessa, se vocês gostou, inscreve aí no canal aí, compartilha com os amigos. Se vocês que acompanham nós aí não é inscrito, já aperta no vermelhinho aí, já aperta aí para se inscrever aí, já acompanha nós também. E muito obrigado a todo mundo que está inscrevendo aí no canal aí, está dando essa força para nós. Mas chega junto aí, galera, que o que eu puder aqui, que como eu falo para vocês, eu não tenho preguiça. Valeu!